Rapaz, 10 mil inscritos, só dali E salve galera da Passuave e FGBR Play, há quanto tempo que eu não conseguia fazer vídeo com esse canal Quanto tempo que eu não conseguia parar, porque esse ano de 2024 pra mim começou nas alturas Lá ele, inclusive, muito obrigado aí, chegamos e ultrapassamos, olha que loucura, ultrapassamos 10 mil inscritos Que loucura, né, inclusive tá tendo live aí por mentira no canal, inclusive estou usando Resident Evil 4 e várias gameplays aí no geral Muito obrigado, tamo junto, shorts estão sendo postados, lives estão sendo feitas, mano, se inscreve Meu Discord eu vou deixar aí pra vocês, se poderiam entrar, a gente troca ideia, fechou? Cara, eu poderia vir aqui, sério mesmo, e fazer vários vídeos de WB2K24, como eu quero fazer, analisando as coisas Como eu já peguei os vídeos e dei uma olhada, consegui parar, consegui ver, screenshot por screenshot, gameplay por gameplay, análise por análise E eu vou falar pra vocês o seguinte, deixa o like, se inscreve, bora explodir, tá ligado? Bola explodir que 2024 tá começando muito doido Vendo bastante coisa, como eu já vi, já vazaram gameplays do showcase, ou seja, lutas como Cody Rhodes vs Bromarines e por aí é que vai Eu vou dizer um negócio pra vocês O WB2K24, que você está vendo aqui na minha mão, a logo Olha, eu vou falar pra vocês, hein, vocês podem, sim, que nem eu falei, cagá-lo comigo, mas assim, tá parecendo que vai ser mais do mesmo Tá ligado? Ah, vai ser FG, vai ter Ambulance Match, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter mini gameplay, vai ter showcase, pelo que eu vi, já vi o detalhe do showcase Já deu uma sacada como é que vai ser Vai ser a mesma coisa do WB2K23, desculpa a garganta Narração por trás, vai ter música de fundo, vai ter cena misturada com gameplay, vai ter culticênio, caralho E olha, rapaziada, eu vou falar sério pra vocês Quem chegar aqui no meu chat e falar assim, FG, eu tô sem grana pra comprar, eu vou Que nem meu amigo Johnny, meu amigo Oi Johnny, inclusive Que eu até troquei ideia com ele, tava fazendo o universo dos inscritos esses dias Ele falou assim, FG, vou demorar um pouco pra comprar por conta da grana Por conta do que ele quer comprar, né, a edição de 40 anos da Orson Man e por aí que vai Eu falei pra ele, ó, primeira dúvida que eu vou tirar pra vocês nesse vídeo é Galera, pra quem for comprar o 2K24 antes do dia 8 de março, tá, ou depois também Pra quem for comprar o jogo, enfim, cara, você vai poder jogar o showcase independente da versão que você estiver, tá Só pra esclarecer essa dúvida que muitos têm aí FG, tem a versão standard que eu vou comprar, tem a versão The Luxure, tem a versão do dia que vem Somente os icons e a arena da WrestleMania 40, mas isso aí a gente encontra nas Community Creation da vida E ainda ter a própria WrestleMania quando a gente for fazer cobertura aqui no canal, vocês estão ligados Como eu disse, vai ser mais do mesmo, eu tô vendo aqui muita gameplay que eu já vi no 2K23 Muito gráfico que eu já vi no 2K23, muita coisa que eu já vi no 2K23 E eu vou falar pra vocês, pra quem não faz conteúdo, pra quem não, pra quem vai esperar, pra quem vai esperar sair na promoção Enfim, pra quem quer esperar, tá ligado, pra quem quer esperar, eu aconselho vocês a esperar, tá Porque não vai ter tanta coisa assim não, galera, na moral Vídeos aí no YouTube, se você pesquisar, tem a luta gameplay completa da luta no showcase Sendo que o jogo nem lançado foi Hoje é dia 2 de fevereiro, tá ligado Eu tô gravando esse vídeo, né, vai ser postado no dia seguinte, no sábado Cara, mais do mesmo, tá Esse é o título desse vídeo da WWE 2K24, pra mim, será mais do mesmo Mesma coisa que foi o 2K22, com as cutscenes do Remisterio narrando 2K23, com as cutscenes do John Cena narrando, a história dele e por aí que vai Esse, como é, Wrestlemania, só uma falha que eles fizeram Poderia ter colocado uma lenda aí narrando, né, mas Colocaram lá o Cody Graves pra narrar os combates Pelo que eu vi, pelo menos, do Cody Rhodes vs. Roman Reigns Tá ele narrando, explicando, tipo, ah, finish your story É, vocês viram lá, tá ligado Tem vídeo aí na internet, tem vídeo no YouTube Então, tipo, só dá o Google aí que vocês conseguem achar Eu tenho certeza que vocês vão achar, beleza? Ah, FG, então o que significa que você não vai jogar, não vai trazer as coisas? Não, eu vou trazer as coisas pra vocês Eu só piso esse vídeo aqui pra dar um parecer pra vocês Porque, tipo assim, eu tô numa correria Uma desgranhenta Trabalhando que nem um doido Mas, assim, tá rendendo, tá? E eu vou voltar a trazer os conteúdos certinho pra vocês Porque, tipo assim, eu estou... Porque esse ano de 2024 começou na pancada Então eu tive que trazer esse vídeo aqui Me sentindo obrigação de trazer esse vídeo pra vocês Por conta das notícias que estão saindo O escândalo do Vince O Brock Lesnar sendo banido Do jogo da WWE Que nem um certo Chris aí Da época lá Do que ele foi de arrasta E levou a família dele junto Vocês estão ligados da história? Enfim Muita polêmica está acontecendo no nosso WWE Mas, assim Trouxe esse vídeo aqui, como eu disse pra vocês Pra dar um parecer E, assim, não sumi Estou estudando aqui os conteúdos Pra trazer da melhor forma pra vocês Analisar do meu jeito E pra dizer pra vocês Galera, não parei de fazer conteúdo Estou aqui, estou jogando É porque eu estou jogando Aproveitando Estou fazendo live Estou fazendo devastas gameplays Já trouxe SmackDown vs. Raw Estou jogando agora Resident Evil 4 Enfim Espero que vocês não percam Não parem de acompanhar o canal Beleza? Então é isso Aparecer aí pra vocês Dado isso Espero que vocês tenham curtido aí As coisas que estão saindo de WWE 44 Terminei de gravar esse vídeo aqui Já postei Aí, nos próximos dias, galera Vou soltar uma bateria de vídeos Com análise de gameplay De screenshot, de arena Mostrando o site E por aí que vai Beleza? Vamos analisar Tintinho por tintinho Vamos desmontar esse negócio E mostrar pra vocês O que está acontecendo Nesse jogo O que eu acho Que vai acontecer Enfim O que vai vir aí Nesse jogo novo Que pra mim Como eu disse pra vocês Vai ser mais do mesmo Esse é o título desse vídeo WWE 24 Mais do mesmo Beleza? Segue no Instagram Se inscreve no canal A gente bateu E estourou 10 mil inscritos Tá? A gente vai bater Absurdo Tá? Um absurdo Esse é o tema Desse canal FGDE Dia 1º de janeiro Até 2 de fevereiro Absurdo E espero que vocês Continuem acompanhando Esse canal Beleza? Então é isso Tchau Arrasta Transcrição e Legendas 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 e Legend